Agora quem não quer mais você sou eu Sair dessa relação O que tinha que dar pra nós já deu Você não deu valor E aí vem você de novo me procurar Implorar o meu perdão E aí, tô sabendo tá chorando a solidão Que castiga tá carente de paixão Mas vou te dizer que tanto te amei Mesmo sabendo que sem você eu venho a sofrer Eu vou me jogar nos braços de um outro amor Isso pra esquecer de nós dois De tudo que rolou Eu vou me jogar nos braços de um outro amor Isso pra você ver e sentir Sua chance já passou É com muito carinho Quero agradecer a você Eduardo Costa Minha prima linda Maria Queiroz Deixa comigo que eu vou cantar com você E aí Vem você de novo a me procurar Implorar o meu perdão E aí Vou sabendo tá chorando a solidão Que castiga tá carente de paixão Mas vou te dizer que tanto te amei E mesmo sabendo que sem você eu venho a sofrer Eu vou me jogar nos braços de um outro amor Isso pra esquecer de nós dois De tudo que rolou Eu vou me jogar nos braços de um outro amor Isso pra você ver e sentir Ver e sentir Se a chance já passou Sei que vai doer o coração Vai ser ponto final Ponto final Ponto final Ponto final Obrigado.